Junho de 2020, já tinham três meses que a gente estava trancado em casa, sem perspectiva do que ia acontecer. Eu comecei muito a pensar nessa nova relação de morador e moradia. Antes a gente estava sempre de passagem por esse espaço e de repente a gente virou um objeto de cena. Tinha o sofá, a geladeira, a mesa e a gente ali também, fixo. Eu criei o projeto O Simbionte, onde eu queria retratar essa simbiose de morador e moradia. Convidei o arquiteto Alex Rousseau para me ajudar a materializar essa obra aqui na Casa Cor. E a stylist Mariana Sucupira para me ajudar com essa simbiose na hora de fotografar. O resultado foram seis moradores fotografados, mesclados em suas próprias casas. O cabelo ruivo da Flávia misturando a madeira da poltrona. O Carlos sendo uma pilastra do concreto daquela arquitetura tão imponente. Mariana compondo o cena com um papel de parede. Luciana deitada no sofá, você não sabe o que é o sofá, o que é a roupa dela. Pedro com a mesma textura da cortina. E eu lá misturando aos gomos das almofadas da sua obra de arte. Quando a gente começou a pensar na exposição, a gente tinha um grande desafio que era o terreno. Que é uma topografia super acidentada, é um barranco. E que a gente tinha que se apropriar dele para poder apresentar as fotos. Foi então que a gente chegou nessa solução, nesse elemento do andaime. Que é um elemento que fazia essa adequação estrutural com o terreno. E ao mesmo tempo, esse andaime, ele cumpriria o papel desse suporte para as fotos. E ele acabou sendo um elemento tridimensional que a gente consegue enxergar de qualquer ponto que a gente está da Casa Cor. E a solução que o Alex trouxe foi muito interessante. Agora a gente tem um prédio erguido no meio de uma floresta, com janelas iluminadas. E cada uma habitada por um simbionte. Moradores fotografados presos dentro de casa, expostos em um ambiente aberto, meio à natureza, meio às árvores. E o que foi legal também é que esse elemento do andaime, do modo como ele foi inserido no terreno. E o modo como que a mata que está logo acima dele abraçou esse andaime. Era como se a gente tivesse o próprio andaime como um elemento em simbiose com o local onde ele está inserido. E isso potencializou a ideia da exposição, que é essa ideia da simbiose. E aí a gente traz uma reflexão. Será que a gente precisa aprender a viver sozinho primeiro para depois viver em sociedade? E aí a gente traz uma reflexão.